No caso o gato vira lata Cachorro medonho brincou com os meus sonhos Depois voou Eu sou rameira assumida Bem fiel com a vida Risco o céu com a unha atrevida Nem vem botando banca Com essa pose manca De quem deu mancada na fotografia É hoje em dia malandro Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia É hoje em dia malandro Hoje em dia, hoje em dia Um caso o gato vira lata Cachorro medonho brincou com os meus sonhos Depois voou Eu sou rameira assumida Bem fiel com a vida Risco o céu com a unha atrevida Nem vem botando banca Com essa pose manca De quem deu mancada na fotografia É hoje em dia malandro Hoje em dia, hoje em dia É hoje em dia malandro Hoje em dia, hoje em dia Baby, a tua boca me laçou Depois com o meu cuspiu Baby, a tua boca me laçou Baby, a tua boca Baby, a tua boca me laçou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto